Estilo mitagem aqui, a gente... Eu fico sem jogar E eu... Não, não, acabou, velho Acabou, não quero nem falar nada Eu fico sem jogar esse jogo e ainda continuo bom, velho Tem nada a ver isso aqui, tem nada a ver, eu sou bom e pronto, acabou Pera aí que a gente tá na marmota aqui Vamos ficar quietinho, tamo dentro do vulcão Mas não tem problema não, velho, tem nada a ver não Nós aqui é tipo homem fogo Homem tocha humana, tem nada a ver É a cabeça de Halloween Que tá me protegendo das lavas, ó Eu não morro não Da hora, velho, eu terei mesmo, literalmente, dentro do vulcão, ó Ai, meu Deus, será que se eu mexer, eu morro? Aí, ó, quietinho, não se mexe Quietinho, ó lá, ó o Tec lá O Tec tá achando que eu tô dentro do vulcão, ó Pera aí, ele sabe que eu tô aqui? Como assim? Não, não, ele não sabe não Vai passar reto, nem sabe que eu tô aqui não Vai embora, Teczinho, ó lá, mano, tipo Tocha humana aí, ó, ninguém sabe que eu tô aqui não Olha lá, tem alguém descendo, ó Menino que tá descendo, o que que tá procurando? Tá procurando quem? Vai embora, vai embora, tchauzinho Aí, o cara chegou Não, você não aguenta, você não aguenta Você não aguenta a lava, só os cabeça de abóbora Olha lá, falei que você não ia aguentar, só eu Mano, ele tá leve, 96 Meu Deus O bagulho tá sinistro aqui na cidade louca DJ Break e é claro que a gente tem que Explorar isso aqui, pelo que eu fiquei sabendo que é um novo trailer Eu vou mostrar aqui agora, mano, vocês não tão ligado, velho Eu vou mostrar minha tela aqui, ó, vocês tão vendo a tela, vou no Roblox Agora a gente vai fazer o seguinte, puxa isso pra cá Bora dar um play agora Meu Deus, esse aqui tá muito louco Deixa eu tirar, ó, 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 já ficou de noite, meu? Mano, eu cheguei até a arrepiar nesse trailer, velho Esse trailer, e parece que o jogo tá desse jeito, ó Que que é aquilo ali? Mano, tá caindo fogo do céu, velho Ó, os policiais Vem cá, policiais, me dá o seu keycard aí, por favor Me dá o keycard aqui Vem cá, deixa eu dar um soquinho aqui Pera aí, eu vou pegar esse keycard agora mesmo, doido Vem, vem cá Fica quieto aí, doido Fica quieto, só quero o keycard Fica quieto, seu policial cocô O desgrama, esse prisioneiro não serve nem pra matar o cara, doido Fica quieto aí, maluco Caraca, doido Ô, mano, tá de... aí, matou, beleza Aqui, 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 a pistola, pelo amor de Deus Não quero pistolinha, eu quero que encarde, seu cocô Não importa, bora lá, hein Vocês viram o trailer ali, parece que tá tudo destruído E eu quero muito, velho, tá? In-game, no Lá, lá, tá virando, tá virando Já tchauzinho, não vem cá não, seu cocôzinho Ó lá, o cocôzinho vai descer Tô com a minha esquina Mano, mano, sai, 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 sai Sai daqui, doido Sai, sai, sai daqui Rapaz, rapaz Tá querendo tirar a XUQ Pro, do Pro Ah, Pig Sai daqui, Pig Meu Deus Meu Deus Ô, meu Deus Ganhei uma rota de Pig Caraca, como assim? Ah, não vai falar que eu voltei aqui por causa da Pig Doido, a Pig me persegue Tá me zoando, velho Não, não, esse jogo tá me zoando Ai, boa Vambora, doido Vambora, é esse mesmo, ah Oportunidades da vida a gente tem que aproveitar, né Ô, cara, esse cara é muito bom, mano Só que eu deixei o cara lá atrás Não pode fazer isso Deixa eu lá pegar ele de volta Carinha, 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 carinha Carinha vocês Ah, vou pegar um... Mano, o policial prendeu todo mundo, velho Eu não, eu que não fico aqui Aqui, o cara aqui, tá aqui Beleza, entra aí, cara Vem, vem, vem comigo Esse cara aqui era dele, vem Vem, o policial cocô Esse daqui que é o Best Place Ele é o cara mais rico do Jair Break 112 milhões Brasileiro Beleza, velho Tamo de volta aqui no Jair Break E a Pig me cercou ali Mas vocês viram, né Olha isso, doido Meu Deus Meu Deus, velho Isso aqui tá muito louco Caraca, velho Que saudade de você, Jair Break Ó, tava com uma saudadezinha, hein Meu Deus do céu Era assim que eu tava esperando você ver Era assim que eu tava te esperando ver Beleza, tamo aqui no mapa de lava Caraca, velho Isso aqui tá muito louco Meu Deus do céu Eu tenho até um carro Caraca, essa lava tá muito bem Mano, tá muito bem feito isso aqui Será que o seu KL morro? Parece que tá debaixo da terra Deixa eu fazer o teste Beleza Eita Não, não Sai daqui Beleza Vocês viram o policial lá, né Mano, dá dano mesmo, hein Caraca Olha lá, olha lá Vou cair no seu truque Seu policial cocô Olha lá O cara lá Vamos ajudar Não, perdi minha arma Não, esquece Esquece, esquece, esquece Esquece Beleza Vamos matar Acho que vai matar Ih, prendeu Prendeu Matou Deixa eu resgatar o cara Deixa eu resgatar Resgata o cara aí, mano Tem que ajudar nossos parceiros aqui Beleza, mano Best Play tá aqui comigo, mano Eu tô muito feliz que o Javri canalizou Olha o policial ali Ah, não, policial não Ih, doido Mano Ah, tá Eu pensei que essa Isso aqui era água antigamente Mas não Essa parte aqui que era água Mano, será que a água vira Mano, peraí, peraí, peraí Essa parte aqui é o buracão, né Isso aqui é o quê? Ah, a caixa Mano, como é que uma caixa d'água vira vulcão, né Isso aqui tem nada a ver, Javri Pelo amor de Deus, né Como assim, velho? Quer fazer que a caixa d'água Onde tem água dentro Vire lava Pelo amor Pô, você tá zoando, né A caixa d'água de lava A caixa de lava Nada a ver Peraí, deixa eu entrar aqui dentro Porque eu vi que isso aqui era um buraco muito profundo, né Muito profundo isso aqui Beleza, deixa eu entrar aqui Não tem nada de novo Beleza, tem um bagulho aqui, hein Ah, é só cinzas de vulcão Cinzas de vulcão Tinha um bagulho que era a maior palavra em português Que era alguma coisa de vulcão Vou passar na tela aí e tentar ler Tenta ler aí, hein Tenta ler Aí você não conseguiu ler, não A palavra é muito grande Mas enfim Caraca Olha como que tá a situação desse vulcão Olha, esse carro é perfeito pra mostrar isso, ó Meu Deus doido Esse aqui tá muito louco, velho Meu Deus doido Tava na hora, hein Azimo, Azimo Tava na hora já, hein Pera lá Pera lá Pera lá Pera lá Vou passar aqui de novo pra vocês verem, ó Também continua Vai ter um novo carro pelo que eu tô vendo aqui, ó O carro ele sai lá das cinzas, né O carro sai O carro literalmente sai daqui, ó Ó É, o carro ele O bicho ali O desgrama Tu tá doente, cara Tá querendo atenção, maluco Você quer atenção Você quer atenção, né Pra fazer isso com o meu carro Mas tá aqui, ó Tô bem, continua Vai continuar É parte 1 do vulcão, ó 2020, vulcão No evento, parte 1 A gente teve a atualização do vulcão A gente foi em 2018 Não lembro, mas teve agora a parte 1 Então vai ter parte 2 A parte 2, com certeza É no novo vulcão Já vou mostrar pra você Mas vai ter esse novo carro Até agora não saiu o novo carro Mas, ó Ingame, no No jogo, agora Mano Só sei que o negócio tá ficando Louco A cidade do jailbreak Alguma coisa vai acontecer Tá tudo destruído Antigamente o OVNI Ficava bem aqui Agora o OVNI Não tá aqui mais Tá tudo Tá tudo arregaçado Aqui no jogo Agora temos rios de lava Rios de lava Nunca pensei que eu iria ver Isso aqui na minha vida Mas agora tá, né Quebrou um pedaço Meu Deus Meu Deus Mano Eu tenho que dar um rolê aqui Ó o Cybertruck Só o Cybertruck Pra tá aguentando esse rio de lava Deixa eu pegar aqui Na verdade Vou pegar aqui a Tron Só dar uns rolês de Tron aqui Aí, ficou de manhã Sai daqui, cara Ó o Cybertruck O cara entrou no Cybertruck Só o Cybertruck Pra tá aguentando esse monte de coisa de lava Vambora Vou fazer o seguinte Desgrave Eu quero subir aqui em cima Vai, sobe Aí, subiu Beleza Deixa eu tunar agora Vou ficar vermelho Aqui, ó Aí, doido É assim mesmo, ó Vermelhão Fecha aqui Bora dar uns rolês de Tron Se liga, ó Fecha Vambora Saiu Ô caraca Isso mesmo Peraí, peraí, peraí Fica direitinho Fica direitinho Aí em cima Agora eu vou tentar ir direitinho Na pilastra aqui Fica aí, fica aí Fica aí, boneco Por favor Não desce Deixa consertando Mano, você consegue isso aqui Vai ser muito da hora Vai ser muito da hora Isso aqui Conserta Ô, desgrama Fica direitinho Aí, vai, vai, vai Ó, ó, ó Mano, subi Mano, eu desafio Eu te desafio Você fazer isso aqui no Jabrake Se você joga Olha o gráfico, cara Olha o gráfico Que da hora Eu te desafio Eu quero ver você fazer isso aqui, hein Olha só que da hora Beleza, mano Só o Cybertruck mesmo Porque eles sabem O Cybertruck é o carro mais resistente do mundo Ele aguenta isso aqui Peraí Peraí Os caras realmente estavam tacando o Cybertruck lá dentro Deixa eu spawnar o Cybertruck Vou tunar ele aqui vermelhão Vamos tacar ele ali na lava Será que ele aguenta? Mano, com certeza O Cybertruck é o carro, né Ó, dá pra dar uns rolês aqui Dando em cima da lava Dane-se É isso aí O que que é isso? O que que é isso? Uh, abriu um buraco aqui Eu não tinha esse buraco antigamente Mano, tem muita coisa pra gente reparar no jogo, hein Só sei que esse jogo Só sei que esse jogo não para de me impressionar Não tá morto, hein Pensei que o Azimo tinha deixado esquecido Deixa eu spawnar o carro do Toretto aqui Não, não dá pra spawnar ainda Agora vou ter que ficar a pé Cadê a ponte? Não, isso aqui era água Lembra, isso aqui era água Tinha uma ponte aqui Agora não tá aqui mais Olha lá Agora virou lava Tudo de lava Vamos entrar lá dentro da base? Acho que vai ser da hora Entra aqui Aí, o Tec tá aqui Ó, o Tec ali Vem, Teczinho Vem, Teczinho Entra aqui Entra comigo Vem, entra aqui Vem Ô, doido Vai entrar no carro Não Ué, 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 ué Como assim? Peraí Qual o sentido disso aqui ainda tá normal? A cidade toda tá em chamas Mas isso aqui não, né A base não tem nada a ver A base é feita de chumbo Não destrói a base Só a cidade mesmo Tá bom, né Tá bom, né Azimo Vou acreditar Vou contar nessa fraude sua aí, ó Mas tá da hora demais, olha Ó, a nuvem de vulcão Mano, eu quero muito Caraca, tem muita coisa pra me mostrar Eu quero muito mostrar o último vulcão Vou fazer o seguinte Pra pegar a inclinada aqui, ó Isso, exato É isso que eu queria fazer mesmo Agora ele tem que subir lá em cima do vulcão Bora lá Olha lá, olha lá Tô vendo já, hein Já tô vendo o gigante E desgreba Pulou Ó, ó, ó É aqui que sai o novo carro? Acho que é aqui, né Pela print do Azimo É aqui ou eu lá no vulcão antigo? Eu não sei, muito bem Mas já tem esse outro vulcão aqui Que tá meio suspeito, né Vamos ver o que vai acontecer com esse outro vulcão aí Tá da hora, tá da hora Até que um amigo meu Mandou uma mensagem muito importante Deixa eu passar aqui na tela Olha só Ele mandou uma mensagem Que o carro que vocês viram no trailer Neste trailer aqui, ó Tá vendo, ó Nesse trailer aqui Este carro Na verdade É este carro Olha o bagulho Como é que tá louco Esse negócio tá muito sinistro E com certeza Esse carro vai ser Alguma coisa exclusiva Especial Você só vai poder conseguir fazer Pegar no vulcão Por favor Azimo, não faça carro de um milhão Mesmo que é difícil pegar um milhão Mas por favor Faça um carro exclusivo Que dá pra pegar só no evento Carro de um milhão não, velho Carro de um milhão já tá muito igual Vamos fazer uma coisa meio que diferente Tomara que o Azimo faça, né Vamos torcer pra isso acontecer Mas o carro tá sinistro, hein, mano Meu Deus do céu Mas, vai chegar um novo carro Só queria mostrar pra vocês Eu tô muito feliz que o Azimo Ele... Mano, não esqueceu o jogo Porque esse jogo tava aí Totalmente esquecido Agora não Agora tá de volta aí Vamos ver o que o Azimo vai fazer Parte 2 do evento do vulcão Parece que vai chegar um novo carro aí Eu acho que vai ser um carro tunadaço Mais rápido do jogo Melhor carro do jogo Enfim, vai tá da hora, hein Será que vai sair dali de dentro? Até que ele de helicóptero Não me alcança não, até que Esse trem aí não me alcança, doido Tá aí, ó Caraca, que da hora Vamos finalizar o vídeo por aqui Eu espero que todos vocês tenham gostado Não esquece de acompanhar os vídeos Todos os dias Sai, sai, sai Sai daqui, velho Descrimo Pra fazer um emotezinho E aí, espera Fiquem teus com Deus Eu já não vou você E tchau Olha que da hora, hein Fui Tchau 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 Tchau